olha aí galera começando mais um projeto de gerador eolo com a cal aqui essas peças aqui né eu vou fazer exatamente para colocar as paitas que eu vou fazer na vertical então se ele vai funcionar nesta maneira assim aqui é onde eu vou colocar as palitas e aí Vamos lá. Aqui onde eu vou colocar as palhetas não é apenas de uma lixadinha aqui para pegar melhor a solda. Olha aí galera já fiz a soldar de um né. Agora vou cortar aqui o outro né. Cortar aqui para soldar nesta posição assim né. Cortar aqui. Cortar aqui. Cortar aqui. Cortar aqui. Olha aí já cortado. A gente vai soldar. Soltar esses camas. Soltar assim para que fique assim nesta posição. Fica assim nesta posição porque aqui é onde vem as palhetas do gerador. do gerador que é tudo improvisado agora vem para um outro aqui aqui e e e Vamos lá. Vamos fazer a medição para saber se está tudo certo. Eu vou usar esse pedaço de cabo de vassoura para fazer a medição. Aqui está igual. Aqui está igual também. Aqui também está a mesma medida desses outros. Isso aí. Vamos ver que está alinhado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera, lembrando que isso aqui, lembrando que essa peça aqui, vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem, lembrando que essa peça é um alternador da Mercedes, esse alternador não presta mais não, mas aí eu aproveitei ele para fazer exatamente isso, vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem, aqui é uma peça de alternador da Mercedes. É porque eu sozinho para fazer as coisas, mas vou mostrar aqui, essa parte já está bem levezinho, olha como é leve, bem levezinho, como vocês estão vendo aí, aí olha, bem levezinho, vai dar um, vai dar muito bom para fazer, né, e aqui é só colocar, só colocar as palhetas aí, esse é, essa é a primeira parte do nosso projeto. Vou mostrar para você aqui mais detalhado, né, aqui é um alternador, como eu já falei, né, esse alternador não presta mais e eu aproveitei para fazer exatamente a base, né, a base, e aí está, essa base.